Um ladrão, um trapalhão, ele é suspeito de ser ladrão, dá pra falar, ah, ele era um ladrão que tava lá, ele é suspeito, porque ele tá subindo 5 de 20 da manhã, por sobre um telhado, telhado de amianto, que não ia aguentar, é óbvio, centro da cidade de Curitiba, numa loja que guardava ali materiais de construção. Ah lá, ele sobe. Presta atenção nele subindo. Subiu, foi pelo cantinho, tentou entrar. Ah lá, é agora. Aí já não desce, já não sobe mais. Quer ver? Aqui, ó. Começou a quebrar o forro, tá vendo? Ah lá. Na frente da câmera. Ele ficou entalado, gente. Riva, mas ele se machucou muito, a preocupação com o bandido. Ele se machucou muito quando ficou entalado? Não. Sabe onde ele ficou mais machucado? Ele tentou entrar pela coifa do exaustor. Sabe onde ele machucou mais? Na cabeça, no céu aqui, ó, da cabeça, aqui no cucuruto. Ué, por quê? Porque ele ficou quatro horas pra ser resgatado. O sol tava forte, ele teve quase queimadura de segundo grau na cabeça. É inacreditável, né? Mas os mobeiros deixaram ele lá um bom tempo. Depois fizeram o resgate, veja. O homem entra e sai do telhado, parece estar nervoso por causa do barulho do alarme. Pula o muro desviando da cerca de arame e depois volta. A sequência da invasão mostra o fim da linha pro rapaz. Ele ficou entalado no teto quando tentava invadir este imóvel. As imagens deste ladrão, tanto quanto atrapalhado, foram gravadas aqui na Doutor Fivre, esquina com a rua 15 de novembro, bem no centro de Curitiba. Nesse pequeno conjunto comercial. São aproximadamente três lojas. E esse suspeito tentou invadir esse imóvel que está vazio, que está inclusive disponível pra locação. E segundo os comerciantes, o dono do imóvel quer que isso aconteça o mais rápido possível, até pra fomentar o comércio aqui na região. Mas está difícil por causa da quantidade de assaltos que vem acontecendo aqui no bairro. O Gustavo é dono de um restaurante que fica ao lado e foi você que percebeu a entrada desse homem ali no imóvel? Isso, exatamente. Por volta das 5h20 da manhã, a gente recebeu uma mensagem da nossa câmera e fomos verificar as imagens. Que a gente conseguiu ver uma tentativa frustrada dele de pular pro nosso imóvel. Que a hora que ele tentou pular, a câmera acionou o alarme e ele voltou pra dentro do forro. Às 11h20 a gente continuou olhando as imagens e descobriu que ele entrou novamente aqui no nosso vizinho. Ele ficou enroscado nesse período ali dentro. Ele ficou enroscado ali aproximadamente três horas e chegou a pedir socorro, inclusive. Exatamente. O policial até perguntou, você quer ser preso ou quer tentar sair sozinho? Ele até falou que ele ia ser preso. De acordo com o comerciante, o ladrão teve queimaduras de segundo grau no braço e no peito. Foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado ao Hospital Evangélico de Curitiba. Essa é uma conta que só o empresário paga de acordo com o Gustavo. O restaurante dele foi furtado três vezes em menos de um ano. O segundo foi dia 14 de março de 2021. O alarme do restaurante disparou e a câmera mostra o invasor que, segundo ele, teria feito um buraco no forro e entrou no restaurante, mas deu meia volta em seguida e fugiu por causa do barulho. O empresário explica que trabalhou o dobro para repor os gastos com troca de forro e fiação elétrica. A gente espera que agora, como o vizinho que está reformando, abram mais estabelecimentos aqui e melhorem a circulação até de pessoas e segurança da região aqui. É isso, né? Foi peito, braço e cabeça que ele acabou queimando em segundo grau. Por causa do sol, gente, foram quatro horas até que terminasse todo o socorro e o bandido pediu. Não, me leva para a cadeia, me deixa lá. A suspeita é que ele fosse entrar no local para furtar cabos, porque não tinha nada, né? Estava sendo usado um tempo como até depósito para material e nada mais do que isso. Mas coifa é lanchonete, né? Normalmente era usada para lanchonete e tal. Que alugue então esse comércio o mais rápido possível, que alguém tome conta do local, porque onde normalmente há ocupação, há menos bandidagem. Onde se ocupa, o bandido não chega. Mas, gente, subindo por um telhado de amianto, já mais antigo, vai dar certo? É óbvio que não vai dar certo. Fala um negócio, esse fim de semana eu estive lá no Thalia, na sede de Guaratuba, fui lá com a minha família e tal. Depois passei na nossa Arena Mundo Rio, que tá linda. Minha filha derrubou a caixa, a minha caixa de gelo. Eu sou farofeiro, eu levo gelo, eu levo cerveja, eu levo para a praia. Levo o meu. Caiu em cima de um telhado do quê? De amianto. Que nem esse aí, ó. Toca ali pra mim. Eu tive que fazer a mesma coisa. Só que fui pelo cantinho, não pisei na telha de amianto. Porque eu sou levinho, entendeu? Se eu piso ali na telha de amianto, ela não ia quebrar. Ela só dá umas estaladas, não ia quebrar. Que nem aconteceu com esse aí. Claro que ia pra baixo, né? É o que eu digo. Ele pensa que é peso pena. Não é o bandido peso pena. Não é o bandido popó. Vai cair, meu filho. É a sessão que burro dá zero pra ele. Né? É a sessão que burro dá zero pra ele. Tipo o Mário Bros. Foi pro outro lado do esgoto. O outro lado do esgoto. É dentro da cadeia agora pra ele. Ai, meu Deus.